O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje nós vamos conversar com Josimar Cordeiro, que é contador, e vai tirar algumas dúvidas da gente em relação ao MEI, a declaração do MEI. Bom dia, Josimar. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Cidade. E é isso. Nós estamos aqui para tirar dúvidas. Realmente, o MEI agora tem até o dia 31 de agosto para sua regularização perante a Receita Federal. O que acontece caso a pessoa não consiga fazer essa declaração até o final do prazo? Veja bem, no caso não é elaborar a declaração. O problema maior hoje é porque os microempreendedores individuais, eles não estão pagando o seu imposto. Uma grande maioria às vezes abre o seu CNPJ pelo microempreendedor individual e não sabe nem que existe um valor a ser pago mensalmente, que é um valor que hoje está entre 51 e 61 reais. Então, a regularização que se dá hoje até o dia 31, nesse mês de agosto, com esse prazo, é para o pagamento. E às vezes, para esse pagamento, é impactado pelo envio das declarações também, que são as declarações mensais, que é você fazer uma pequena declaração, uma pequena informação para retirar esse documento de arrecadação. Explica um pouquinho como o microempreendedor, essa pessoa que não sabe, às vezes, que tem que pagar, que fez o seu cadastro, o seu CNPJ, e deixou de pagar esses impostos. O que é que ela deve fazer? Qual é o procedimento que ela deve tomar a partir de agora? Então, o procedimento é entrar na página lá do microempreendedor individual, que é através do Simples Nacional, e ele não tendo feito a apuração mensal, o recolhimento desse DAIS, ele tem que fazer o recolhimento desse DAIS até o dia 31. Então, na possibilidade de ser muitos documentos de arrecadação sem esse recolhimento, ele tem a opção de parcelamento, parcelamento dessa dívida. Caso ele não regularize isso até o dia 31, a Receita Federal vai jogar essa dívida para a dívida ativa da União, podendo ser cobrada judicialmente. E o seu CNPJ pode ser até cancelado pela condição de não recolhimento do tributo. Existe alguma vantagem para aquelas pessoas que conseguem pagar os impostos devidos no prazo correto? Sim, sim. Existe uma vantagem, sim, porque à medida que você paga lá esse documento de arrecadação, chamado DAIS, para o microempreendedor, dentro dele tem uma parcela maior, que é a parcela do INSS. Então, o INSS serve para a sua aposentadoria, o INSS serve para auxílio-doença. Então, na situação, na condição de não recolhimento, e aí você indo para a dívida ativa, você perde o direito para com a previdência social, em todos os direitos que o MEI, o microempreendedor, já tem perante a previdência social. E no caso de alguém que tem uma dívida e que quer saná-la agora neste momento, pode haver um desconto, uma negociação? Como é que o microempreendedor pode resolver essa situação? É, o desconto, ele não existe, né? Não existe nenhum programa de parcelamento com desconto para o microempreendedor individual. Existe aí uma obrigatoriedade que o microempreendedor, ele precisa regularizar até o dia 31. Ou ele regulariza pagando esses documentos, se estiverem em atraso, possivelmente vão estar com multa e juros, ou ele vai cair na condição, né, de devedor perante a dívida ativa da União. Você conferiu no moído do dia de hoje uma entrevista com Josimar Cordeiro, que é contador, e explicou um pouquinho sobre a declaração que está chegando ao fim do prazo, a declaração do MEI. Obrigado. Obrigado.